O meu pajete é belinho Não pode mais trabalhar Brincando com seu netinho Passa o tempo a recordar Quando pega na viola Pra tristeza disfarçar Canta a moda do passado E depois pega a chorar Ele conta a sua vida De quando era solteiro Das proezas que fazia No tempo de boiadeiro Sempre foi respeitado Por este Brasil inteiro E cumpriu sempre igual No tempo de boiadeiro De quando era solteiro Quando encontrei um velinho A respeito é sua idade É o assombra do passado É o espelho da saudade Respeite como seu pai Com carinho e amizade Ele só dá o bom conselho Para o bem da mocidade Todo velho já foi most Todo moço foi criança A velhice é o fim da vida Onde morre a esperança Mas quem sempre fez o beijo A glória do céu alcança Seu nome fica na história É o passado de lembrança A glória do céu Onde morre a esperança É o fim da vida E a esperança É o fim da vida É o fim da vida É o fim da vida É o fim da vida